Hey estudantes, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é mais um study vlog de final de ano com rosto acabado de espinhas, blusa confortável e na penteadeira da minha irmã pra começar a estudar. Hoje é dia 2 de novembro, é feriado de finados, mas a gente não pode perder tempo de estudo, então vou começar a estudar. Hoje eu tenho bastante coisa pra fazer. Ó, vou mostrar pra vocês. Tem toda essa fichinha aqui, eu separei de acordo com as cores de resumo, trabalho e tarefa. Então assim, é bastante coisa? É. Só que aqui na penteadeira, ó, fiz uma loucura aqui no quarto da minha irmã, eu coloquei todos os meus potes de caneta. Então, tipo, o espaço que ficou aqui não vai caber o tripé e também eu ficaria muito apertado. Então as filmagens de hoje vão ser um pouco diferentes, mas eu espero muito que vocês gostem. Eu acredito que o study vlog vai ficar bem grande, então... É isso, eu vou começar fazendo resumo de história, que é uma matéria que eu tô super afim de fazer resumo e que provavelmente vai demorar bastante. Então... É isso. E outra coisa que eu vou mostrar, vou virar a câmera com o espelho. Mas eu tô usando... Eu comprei esse caderno aqui ontem, ó, do Mickey, que vai ser o meu caderno de resumos agora nessa reta final de ano. Ele é da Tilibra. Comprei no Carrefour, pra quem quiser saber, ó, ele é bem bonitinho. Aqui eu coloquei os meus resumos que já estavam prontos no outro caderno. Aí aqui, ó, eu tava deixando a minha fichinha nesse espacinho. Aqui tem os adesivos. Aqui eu preenchi com os meus dados. E dessa vez, pela primeira vez, eu fui esperta e não coloquei o telefone, porque já teve vezes que eu mostrei e meu telefone tava assim. Aqui tem o meu horário, aqui eu escrevi caderno de resumos. Resumos. E vou começar hoje a fazer os de história aqui. E o bom é que de história eu não fiz, tipo, nenhum. Então não vai ficar em folha separada assim, ó. Vai ficar tudo juntinho, então vai ficar bem bonitinho. Mas é isso. Vou começar aqui com o movimento das diretas já. Então é isso. Bom, eu comecei o meu estudo grifando a matéria. Vocês podem ver que eu peguei um Trident e as minhas Mildliners e comecei a grifar. Eu adoro o marca-texto da Mildliner. Eu acho que a qualidade dele é inexplicável. Ele não transfere pra outra folha. Tem cores maravilhosas. Então, assim, foi uma conquista minha de muitos, muitos anos e que eu adoro muito eles. Outro que eu também recomendo é o da Estabilo, que eu tô usando aí os tons pastéis que eu adoro. E esses de bisnaguinha, né, também são extremamente bons. Bom, gente, já terminei de grifar aqui toda a matéria. Aí aqui, ó, já escrevi campanha das diretas já. Eu vou usar o Nipin Brush pra fazer todos os títulos, que eu quero fazer uma coisa bem básica. Eu não quero fazer tão emperequetado. Aí eu vou traçar aqueles risquinhos aqui do lado. E vou usar a caneta colorida pra fazer as setinhas. E vou escrever de caneta tradicional mesmo, esferográfica. Essa daqui é a Pentel RSVP Fine. Que eu tô gostando bastante de usar. E nesse caderno também não dá pra ficar usando muito, porque senão transfere bastante. A gramatura dele é 56. Mas não é nem por causa disso. Eu tô achando assim. As canetas em gel ou nanquim, essas coisas assim, estão super, super caras. E eu acabo que eu uso muito caneta. Então, tipo, eu comprei uma Pentel Energel. E a Pentel Energel começa a acabar. Por quê? Porque eu uso demais. A minha Trádio tá acabando. A minha Uniball Signo acabando. Então, começa tudo a acabar. E a esferográfica é barata e demora pra acabar. Então, eu tô usando a esferográfica. E não fica tão feio, gente. Fica até que bonitinho. Então, eu vou começar aqui a fazer. Eu vou parar de enrolar. E é isso. Nesses resumos que eu tava fazendo no caderno, eu optei por uma ideia mais básica. Então, eu fiz o título com o lettering, com a Unipin. Aí, depois, eu passei esses risquinhos de marca-texto do lado. E eu fui fazendo assim com exatamente todos os conteúdos. Eu só fui mudando a cor pra cada tópico. Então, o primeiro eu fiz laranja. O segundo, verde. O próximo, eu acho que foi rosa. Foi rosa aí, como eu tava mostrando pra vocês. E eu usei o marca-texto, a caneta esferográfica e alguma canetinha colorida pra fazer as setas, escrever alguns detalhes e essas coisas. Essa é uma dica super legal. Você não precisa de muita coisa pra fazer uma anotação bonita. Um marca-texto e uma caneta já suprem totalmente a necessidade. Já tem até vídeo mostrando aqui no canal pra vocês como fazer a anotação barata. E, gente, tá aí, ó. A anotação barata. Não precisa de coisa cara pra fazer uma anotação super bonitinha. Eu usei muitas, muitas cores nesse caderno, porque tinham muitos tópicos na matéria. Então, acabou que foi muita cor diferente e eu amei como ficou o resultado final. Eu vou mostrar pra vocês, ao longo do vídeo, como foi ficando. Então, é isso. Agora, acompanhem aí as próximas ceninhas de eu estudando com uma musiquinha, enquanto eu faço os resumos. Agora já são meio de meia. Eu comecei, acho que eram 10 e meia, 10 e 40. E, ó. Eu já fiz toda essa parte. Aqui. Agora eu vou pro governo Collor. E, gente, eu tô amando, ó. Essa caneta aqui, eu tô achando que vale muito mais a pena comprar do que aquelas outras caras ali que eu comprei. Acaba super rápido. Ela tá muito, muito boa pra fazer. Ela fica fininha, bonitinha. Esse título aqui tá sendo super rápido de fazer. Eu tô economizando muito, muito tempo fazendo assim. Então, vou fazer os resumos agora nessa véspera, nesse final de ano, no caso. Desse jeito mesmo, bem básico, que é pra não gastar tempo e eu ser mais produtivo. Então, é isso. Eu ser mais produtivo. Não sei se eu conjuguei as coisas certas aqui. Mas, é, vai ser desse jeito mesmo. Então, é isso. Tô vendo o vídeo ali da Fábio. Um vídeo bem antigo. Eu adoro esses estúdio vlogs dela. Gente, eu assisto vários. Dos 44, eu acho que eu já assisti 45. De tantas vezes que eu já assisti. Aí, depois, eu assisto da Harumi. Assisto da Estúdio Tips. Assisto do Look. Assisto do Gusto. Assisto de várias pessoas. Eu deixo todo o vlog rolando aqui e vou estudando. Então, é isso. Como eu falei pra vocês no take anterior, fazendo esse método de resumo, eu consegui economizar muito tempo. Tanto é que, pra quem já estudou história nesse dia aí, gente, eu consegui estudar desde o fim da ditadura militar até o governo de Fernando Henrique Cardoso. E é muita, muita coisa essa parte da história. E, gente, saber que eu consegui fazer todo esse resumo em, vamos dizer assim, um dia, né? Desse jeito mais básico. Foi muito bom. A gente tava assistindo o vlog da Laura, do Stead Tips, agora. E acabei de terminar o primeiro módulo, ó. De resumir tudo isso. Toda essa parte já tá resumida. E, gente, eu não aguento mais escrever, ó. Ficou assim. Aqui, aqui. Aqui, o do Color foi maior. Aí, agora, eu vou começar o governo do Itamar Franco. Mas eu vou descansar primeiro. Aí, depois, tem o do FHC. E termina a matéria da prova. Então, é isso. E aqui, ó. Tem guloseimas. Tem Trident de Blueberry. Eu adorei essa nova embalagem que eles lançaram, ó. Aqui tem vários. Achei super interessante. Aí, eu comprei esses dois aqui tudo ontem. De Tootie Fruit e de Morango. E aqui tem os Pirulitos, que eu ganhei. Então, tá tudo aqui. Durante o estudo. Tô mascando agora. Indie Blueberry. E é isso. Vou fazer o título aqui e já vou almoçar. Agora, já voltei aqui. No quarto barra closet da minha irmã. Agora são... Quinze pras três. Eu saí... Eu fui almoçar, acho que era... Três e quinze, né? Ou, duas e quinze? Não, duas e quinze a quinze. Acho que eu fui almoçar duas horas. Então, eu descansei já um pouco. Porque eu tava super podre. E vou continuar, ó. Agora, já tô aqui no do Itamar Frango. Já fiz essa partezinha. Gente, o caderno tá muito lindo. Pensar que eu escrevi tudo isso aqui hoje. Me dá até um orgulho. Aqui, ó. Então, eu já escrevi quantas folhas? Ó, já tô na quarta folha. Frente e verso. Então, é isso. Vou continuar aqui. Agora, né? Nesse resumo, eu tô usando o Mood Liner. Nessa coisinha vermelhinha. E o... A caneta vermelha da Faber-Castell na cor Maçã do Amor. Que é muito bonitinho. Então, é isso. O Itamar Frango é super pequenininho. Depois vem o do Fernando Henrique Cardoso. Tô falando de Governadura, gente. Que tá super gigante. Então, é isso. Vou continuar aqui na luta. E o do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, eu acho que eu vou fazer ele verde água. Vai ficar super bonitinho. Então, é isso. Vou terminar aqui e vou gravando tudo pra vocês. Ai, gente. Eu tava aqui editando. Aí eu vi que eu já mostrei tudo de novo no meu caderno. Mas, gente. Eu fico tão feliz quando eu faço vários resumos em um dia. Porque é muita realização, gente. Pra quem demora muito pra fazer resumo, quando você faz vários em um dia, a felicidade é enorme. Então, nesse dia aí eu tava muito, 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 muito feliz. Foi um feriado mais que produtivo. Vocês vão ver tudo que eu fiz nesse dia aí. Foi bastante, bastante coisa. Essa mulher que tava no fundo era a mulher que trabalha aqui em casa, a Fá. Que já apareceu em vários dos meus vlogs pra vocês. Tá 5 horas. Eu já terminei o resumo de história. E agora eu tô fazendo resumo de geometria. Vai cair relações métricas e ângulos. Esqueci o nome do negócio. Mas, é bem facinho esse resumo. Vou fazer o de geometria, vou fazer o de álgebra. Pra depois fazer as tarefas. E é isso, gente. Vou continuar aqui. E depois eu falo mais com vocês. Uma coisa que eu fico sempre em dúvida é... Se você faz resumo, você faz resumo pras matérias de exatas. Tem muita gente que não faz e prefere só fazer exercício. Eu antes também preferia só ficar fazendo exercícios. Porém, eu percebi que a absorção do conteúdo ficou muito maior quando eu comecei a fazer resumo. E depois resolver exercícios na véspera da prova. Eu achei que melhorou bastante. Tô tentando me esconder o máximo. Porque, como vocês podem ver, minha cara tá super branca. Por causa do negócio da espinha. Que é um produto que eu passo. Mas... Ontem, sexta-feira, eu só estudei aquilo mesmo que eu gravei pra vocês. Esse resumo de história, geometria e álgebra. E hoje eu vou começar agora à noite. São 11 horas. Mas foi o único horário do dia que eu arranjei. Porque eu já tive curso. Eu saí, fui no cinema. Teve muita coisa hoje. Foi o único horário que eu arrumei. Hoje também troca pro horário de verão. Então, aumenta uma hora. Ou seja, eu vou sair daqui umas duas horas da manhã. Mas, tudo bem. Ó, tem esse daqui pra fazer. Eu fiz a tarefa do curso. Porque o curso era hoje, né? Então, já fiz. E agora eu vou começar a fazer as tarefas. Por que que eu vou fazer tarefa? Porque elas são super urgentes. Tipo, o texto de redação é muito urgente. A tarefa de geometria é super urgente também. E o trabalho de álgebra eu vou deixar pra fazer amanhã na véspera. E se eu conseguir, eu quero fazer muito esse trabalho de espanhol. Que é pra eu ficar livre. Então, é isso. Aí amanhã eu vou ficar só pra estudar as matérias da prova mesmo. Tipo, revisar. Então, é isso. Vou começar e partir. Também, ó, esses dois marcatestos aqui que eu mostrei lá no meu Instagram. Quem ainda não me segue é arroba estere.ent.plan. São esses daqui da Kit. Ó, é pontinha normal. Eles são tons pastéis. Sempre travo quando eu vou falar. Mas eu comprei só essas duas cores aqui. Eles têm essas daqui, amarelo e roxo. E eu comprei só essas duas porque eu achei que eram as únicas cores diferentes. Mas é isso, gente. Ó, vou voltar aqui no lugar. Porque esse porta-batom ainda tem muito lugar a ser ocupado. E vamos começar. Gente, eu não vou gravar eu fazendo a redação agora. Porque o meu celular tá com muito pouca bateria. Então, e também porque eu acho que eu não conseguiria me concentrar tão bem. Então, não vou gravar fazendo a redação. Talvez a hora que eu for fazer a tarefa eu gravo pra vocês. Queria mostrar pra vocês, ó. Aqui tá meu caderno. Mas isso é o meu rascunho. Aqui tá a pergunta principal. E aqui tudo que eu esqueço. Vocês podem perceber que é um degradê de tamanho, né? É o meu caderno de disco. Esse daqui. E tô usando aqui o caderno inteligente, que é o que eu uso pras matérias. E, gente, de redação ficaria muito pacato o caderno. Então, toda aula eu fico fazendo titulozinho. Que é pra ficar mais bonito. Então, agora eu vou fazer. E espero conseguir fazer bem. Porque tô com preguiça. Terminei a redação. Ó. E aqui vamos ver o meu processo. Eu fiz o check aqui no trabalho de física. Porque eu vou montar ele só depois da semana de provas. Já que o prazo é maior. Então, eu já dei o check. Dei o check na tarefa de redação. E agora ficou o trabalho de álgebra. Que eu vou fazer amanhã. Então, eu vou dar o checkzinho. Porque fazer esse trabalho vai contar como uma parte do meu estudo pra prova. Então, ficou só esses três. Eu pretendo fazer eles agora à noite. Então, eu acho que agora eu vou fazer o trabalho do espanhol. Ou a tarefa de geometria. E depois finalizar a noite com geografia. E é isso. Como nessa parte já era mais de meia-noite, eu não falei. Mas aí foi a minha tarefa de geometria. Tinha acabado de fazer ela. Tava bem fácil esse conteúdo. Achei até que bem tranquilo. Então, eu peguei aí a minha fichinha. Vou dar o check na tarefa de geometria. E agora, se eu não me engano, eu vou fazer o meu trabalho de espanhol. E mostrar pra vocês. Agora que eu tava editando, eu vi o check. Pelo visto, eu fiz o trabalho de espanhol. E não mostrei pra vocês. Mas tudo bem. Ignore. Mas saibam que eu fiz, sim, o trabalho de espanhol. Aí, logo em seguida, eu comecei a grifar a matéria de geografia. Pra eu fazer o último resumo que faltava na véspera da semana de provas. E, gente, nesse momento eu tava muito feliz. Porque eu sabia que ia dar tempo de acabar tudo. Então, eu fiquei radiante. E pra grifar, eu usei dois mercatês em tons pastéis. Um da Faber e um da Kit que eu comprei. E esse foi o resultado do meu resumo de geografia. Eu fiz ele em azul pastel. E ficou bem, bem, bem curtinho. E aí, eu fiz o meu joinha de que eu acabei. Vou dar o meu check aí. Vocês vão ver o que eu vou escrever na folhinha. Mas eu vou me despedir de vocês nesse study vlog. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde mais nenhum vídeo. Nenhum study vlog que eu sei que vocês amam muito. Postados por aqui. Beijão. Fiquem com Deus. E tchau. Até o próximo vídeo. E aleluia que eu terminei tudo. Até o final desse vídeo aqui.